Edital de incentivo a feiras de livros, estados e municípios também. Nos estados e municípios, muitos municípios não têm livraria, não têm nada, não têm biblioteca. A gente trabalha para zerar o número de cidades sem biblioteca, mas às vezes a gente dá o kit, dá todo o material, a cidade não abre a biblioteca ou deixa ou recebe tudo e fica lá. Então, a gente trabalha muito, então, uma das formas também são essas feiras. Então, a gente faz uma chamada, dá uma ajuda para que a feira aconteça, te articula com a Câmara Brasileira do Livro, com os livreiros, com tudo. A gente ajuda a pagar a ida de escritores para palestra, enfim. É uma festa nas cidades quando acontecem as feiras de livro. Então, já está em execução, está aí, R$ 5 milhões para esse edital. Pode virar? Está aqui. Edital de criação e circulação literária, são bolsas para criação literária e para circulação também. Nessas feiras, eles poderem viajar e tal. Também está lançado, em abril, R$ 1,5 milhão, R$ 1,6 milhão. Projeto Setorial de Exportação do Cinema do Brasil. Isso aí é um trabalho da Secretaria do Audiovisual, está lá a Ana Paula Santano, que é a secretária do Audiovisual. Ela desenvolve esse trabalho junto com a PECS, também visando a internacionalização de conteúdos audiovisuais brasileiros. A gente tem que pensar, outros países pensam, a Argentina exporta muito, os Estados Unidos, quer dizer, é o centro, é o cinema, para onde se conheceu tudo. Nós temos também que mostrar o nosso audiovisual e, através, aí vai para não só cinema, mas em televisão e tudo. Então, o Brasil vai estar desenvolvendo. A SAVE e a PECS, que é do Ministério da Indústria e Comércio, nessa internacionalização. Está aberto e está aí o valor aprovado é de R$ 1,5 milhão. Estou perdendo a voz. Desculpe. Projeto de segurança do acervo. Bom, esse acervo da Casa Rui Barbosa é absolutamente fantástico. Além do acervo do próprio Rui, mas temos vários outros, Cecília Meirelles, vários outros que foram doados para a Casa Rui. Lá é um centro de excelência, de pesquisa, de, enfim, trabalhos muito acadêmicos. Agora, temos que pensar na segurança. Então, uma pequena, é uma verba aí de R$ 2 milhões para a segurança da Casa Rui Barbosa, que é uma fundação do Ministério da Cultura. participação brasileira no Congresso Mundial de Educação Musical. Isso tem muito a ver também com essa comissão, porque envolve educação musical, que é uma lei, como os senadores sabem, e que o Ministério da Cultura vem trabalhando muito junto ao Ministério da Educação, da forma de implementar isso, não é, Juana? E nós temos que participar, inclusive, acompanhar outros modelos, outros exemplos, como vem se desenvolvendo. Então, é uma verba pequena, mas é estrategicamente importante para que o Brasil possa se interar, o Ministério possa se interar e contribuir melhor junto do Ministério da Educação para poder logo pôr essa lei em vigor à educação musical. Reunião das altas autoridades do Mercosul Cultural Preparatório para Rio+, e demais ações. Bom, isso aconteceu há dez dias atrás, foi em São Paulo, nós estivemos lá, estavam oito países do Mercosul e da América do Sul, e alguns nem são do Mercosul, e cinco ministros presentes, foi uma discussão da área, quer dizer, a cultura é transversal, está em todas as áreas. Então, como a gente discutiu a cultura dentro da sustentabilidade para o Rio+, então, tiramos um documento, tiramos um trabalho construído mesmo, e que vamos envolver todos esses países, porque o Rio+, a questão do meio ambiente afeta a todos nós. Não podemos só pensar aqui ou pensar no Brasil, mas temos que pensar como uma questão mundial. FLAC, que é Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura. Isso aconteceu nesse... Está desenvolvendo. Iniciou agora essa semana a Universidade de Brasília, e nós demos também um apoio, está aí, e está aí a verba de R$ 400 mil, que foi o valor aprovado. Está aí. Total de investimentos deliberado pela Comissão, do Conselho do Fundo Nacional de Cultura, foi R$ 133 milhões, R$ 800 e poucos mil. Agora, isso aí é a primeira parcela, que a gente já lançou no início do ano, para... Enfim, o Ministério tem que estar trabalhando logo para poder... Um ano difícil, um ano de eleição, não podemos deixar mais para o fim do ano, como aconteceu muito no ano passado, um atraso, mil medidas, atrasamos muito. Então, já estamos em plena ação. Então, eu agradeço a atenção de todos, e estou aqui à disposição. Obrigado.